A Rádio Acadêmica da UNTL já não estava em funcionamento desde outubro de 2022. O coordenador da Rádio Acadêmica da UNTL, Miguel Gonçalves, disse que a Rádio Acadêmica já não estava em funcionamento desde outubro de 2022, devido à avaria dos equipamentos causada pela falha de luz elétrica. Salento ainda que a equipa da Rádio Acadêmica tentou fazer reparações aos equipamentos, mas não foram resolvidas pelo que estes são antigos. Pede por isso a Universidade para comprar novos equipamentos. A Rádio Acadêmica neste momento ainda está em avaria, porque desde a instalação da rádio a partir de 2014 não tivemos verba para a manutenção, e assim que o equipamento é eletrônico, foi muito tempo não tive a manutenção e assim que... Dentro do processo que está a funcionar neste momento, a Rádio Acadêmica funciona como laboratório para o departamento de comunicação social e também como canal oficial da Universidade. Funcionamento normal neste momento, nós facilitamos apenas a prática para simulação aos estudantes que aprendem a bateria de princípio e prática de jornalismo radiofônico. Só falamos com a estrutura da Universidade, também eles informaram que a Rádio deve funcionar, e assim que o que nós devemos fazer é mandar pedido à Universidade, mas dentro do processo ainda não tivemos plano anterior para a manutenção, e assim que nós estamos a esperar que a Universidade, se tiver a verba e o doceamento, nós podemos fazer a manutenção. Já a Cefi do Departamento dos Média e Comunicação da UNTL, Adelaide da Cunha, informou que a Universidade está a enviar esforços para adquirir novos equipamentos em forma digital. Sim, reconheço o problema e agora estamos a reunir esforços para se resolver. Planeamos comprar novos equipamentos em forma digital no próximo ano. Apesar de a rádio acadêmica não estar funcionada, os estudantes do Departamento da Comunicação Social continuam a usar o estúdio para fazer prática. Ernestina Gui, Lene Lai, RTL. Oi, telespectadores, a ter uma informação atual e não factuais. Se inscreva-se no canal e não esqueça de deixar a notificação e deixar o comentário para fazer tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.